Sr. Primeiro-Ministro, uma coisa é ter conhecimento prévio, outra coisa é utilizar essa informação e impede desigualdade em relação a todos os deputados desta Câmara. Isso ficará registado e revela bem o seu sentido de Estado, Sr. Primeiro-Ministro. Mas quero lhe dizer outra coisa. O Sr. Primeiro-Ministro quer confrontá-lo com o seguinte. O Sr. Primeiro-Ministro defende, ou não, mais tempo para Portugal proceder à consolidação das suas contas públicas.